Salve pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de programação e de computação gráfica. E aí, pessoal, como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Então, na aula de hoje, pessoal, hoje é a nossa primeira aula do nosso curso de computação gráfica. Então, o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai apresentar, né, eu vou apresentar para vocês como é que vai ser os objetivos do curso, qual é a emenda, qual é o cronograma, como é que vai funcionar a frequência, como é que vai funcionar a parte de avaliação, qual é o material de estudo, o material de apoio que eu vou fornecer para vocês, qual é a bibliografia. Então, primeiro a gente vai passar por essa parte e depois eu vou mostrar para vocês a nossa primeira aula, fazer uma aula introdutória para mostrar para vocês a importância da computação gráfica dentro da ciência da computação e motivar vocês a estudar, né? Motivar vocês a se manterem sempre ativos estudando na disciplina. Beleza? E aí? Tudo jóia aí, pessoal? Quem está ao vivo aí assistindo a aula, manda um salve aí para mim no chat. Deixa eu ver aqui quem é que já está por aqui. Eu acho que essa turma tem muita gente que já veio aí, já fez comigo no semestre passado compiladores, né? Então já deve estar ambientado aqui no esquema, né? Via YouTube, tá? Mas para quem não tiver ambientado, pessoal, né? Esse vai ser o esquema das nossas aulas, tá? As aulas vão ser transmitidas ao vivo no horário, sempre no horário marcado da disciplina, ou seja, de 1 em 55, né? E nos dias, né? Segunda e quarta. E aí, mas eu já respondo logo a primeira pergunta que eu sei que vocês vão fazer, que é, professor, as aulas vão ficar gravadas? Sim, pessoal, tá? Todas as aulas vão ficar gravadas no YouTube. Então, se vocês, por alguma razão, não conseguirem assistir ao vivo, vocês podem assistir em outro horário, tá? Mas já fiquem sabendo que eu não recomendo, tá? Eu prefiro que... eu recomendo que vocês assistam ao vivo, porque aí vocês podem interagir, né? pelo chat, tirar dúvidas, tá? Eu acho que essa seria a melhor experiência para vocês, tá? Mas se vocês não puderem, tá? As aulas vão sim ficar gravadas, beleza? E aí vocês podem assistir em outro horário, certo? Então, essas aulas, pessoal, eu pretendo manter elas no YouTube, tá? Sem prazo de validade. Então, assim, é algo que se vocês no futuro tiverem uma dúvida, quiserem retornar para ver, podem voltar lá no vídeo e ver de novo, tá? Se quiserem recomendar o vídeo para algum amigo que está interessado, fiquem à vontade, porque ele vai ficar no YouTube, tá? Eu não pretendo remover, certo? Então, é isso. Deixa eu ver quem é que já está por aqui. Liga aí, Galvão, Maicon, Eliel, Liga aí, Arthur Vitor, Samiris, Asenio. E aí, quem mais está por aí? Estou vendo aqui que a turma está quase toda aqui, pela contagem aqui do YouTube, a turma está quase toda aí ao vivo assistindo. Então, pessoal, ótimo que vocês estão aqui, certo? Espero que vocês consigam sempre vir às aulas, tá? Não me deixem só aqui, certo? Porque é uma situação, né? Triste, né? De ficar só aqui dando aula para a câmera, tá? Mas, então, de toda forma, se vocês não puderem, tá? Fiquem à vontade para assistir o vídeo depois. E aí, pessoal, a interação, né? Assim, fiquem à vontade para a qualquer momento durante a aula vocês tiverem dúvidas, postarem aí a dúvida no chat, certo? Estou vendo aí que está chegando mais gente. Opa, Miqués, Lunard. Lunard está dizendo que estou aqui porque me inscrevi, desde a disciplina passada, já vou falando para se inscrever e dar o like no vídeo. Valeu, Lunard. Obrigado aí pela presença. É isso aí, tá, pessoal? Fiquem à vontade aí. Se quiserem dar uma força aí no vídeo, dá um like. Compartilhe aí com os amigos de vocês, certo? Ativa o sininho aí. Na verdade, assim, aqui, pessoal, o esquema que eu vou fazer esse semestre, né? Que já foi mais ou menos a mesma coisa que eu fiz no semestre passado, mas eu vou mudar um pouquinho o esquema de interação, porque no semestre passado eu fiquei usando um pouco o CIGA-A, só que com a instabilidade do CIGA-A do nosso sistema lá acadêmico, eu vou fazer o seguinte, eu vou me apoiar 100% aqui no YouTube, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas durante a aula, postem as dúvidas de vocês aí no chat, certo? E à medida que eu for andando aqui na aula, eu vou olhando o chat, acompanhando e já tentando responder na hora, tá? Mas se alguma coisa passar ou se vocês estiverem assistindo depois da transmissão, estiverem assistindo o vídeo gravado, vocês podem deixar as dúvidas de vocês nos comentários do vídeo, tá? Então, teve uma dúvida, joga lá no comentário, porque assim vai permitir que todo mundo veja, né? Se outra pessoa vier com uma dúvida, já vai poder olhar lá, ver se tem alguma dúvida. Eu vou ficar respondendo as dúvidas nos comentários, tá? E assim já gera, né? Uma lista lá de dúvidas e respostas para consultas de quem for ver a aula, tá? Então, eu acho que assim fica um esquema mais bacana do que colocar as dúvidas em uma outra plataforma e fazer as coisas desconectadas, certo? Então, eu liguei Vitor Duarte, apaguei programação no semestre passado e as notificações ainda estão aparecendo, né, Vitor? Vamos ficar à vontade se quiser assistir a aula de computação gráfica, viu, Vitor? Filipe, boa tarde. Então, é isso, gente, tá? Esse vai ser o esquema, então deixa eu mostrar aqui a minha tela para vocês, para a gente começar, então, a trabalhar. Eu vou mostrar para vocês como é que vai ser o esquema da aula de computação gráfica, tá? Como é que a gente vai fazer durante esse semestre, né? Então, deixa eu mostrar aqui a tela para vocês. Olha só, então, essa daqui, pessoal, é a nossa, o nosso cronograma aqui de atividades da disciplina, certo? Então, vamos lá, deixa eu começar a apresentar para vocês saberem o que é que nos espera, né? O que é que esperam vocês nesse semestre. Então, quais são os objetivos dessa disciplina, pessoal? Então, o objetivo principal são esses aqui, os objetivos principais, né? Introduzir os conceitos, algoritmos, técnicas e ferramentas para a construção de imagens tridimensionais interativas no computador, né? Então, o nosso objetivo é construir imagens 3D no computador. Agora, vejam que essas imagens, elas não são estáticas, então, elas são imagens interativas, né? Então, a gente vai cobrir aí, na verdade, dois espectros da computação gráfica. A computação gráfica possui um espectro totalmente estático, né? Onde você gera imagens estáticas e tem um espectro que é o interativo, tá? E, então, a gente vai trabalhar com o interativo, né? A gente vai trabalhar com os dois, né? O que eu estou querendo reforçar aqui é que o interativo vai fazer parte, sim, da nossa disciplina, tá? Então, a emenda, né, do curso é essa daqui, é a representação de objetos e cenas tridimensionais, câmera, transformações geométricas, o processo de renderização. Então, a gente vai conhecer todo o processo, como é que a gente parte ali dos modelos matemáticos em três dimensões e gera uma imagem na tela, né? Então, a gente vai ver projeção, recorte, oclusão, iluminação, sombreamento. Vamos trabalhar com texturas, ver como é que funciona o serrilhado. E vocês vão ver que, na verdade, aqui no meu cronograma, eu tenho algumas coisas a mais do que a emenda está listando aqui, tá? Aqui o jogo interessante e importante pra um curso de computação gráfica. Então, tem alguns toquezinhos pessoais a mais aqui no nosso cronograma, tá? Opa, boa tarde, Aila. Parece ser incrível. Será, Aila? Será incrível? Fica aí que você vai ver. Vai ser bem legal. Então, pessoal, cronograma de atividades. O que a gente vai fazer durante o semestre, né? Então, durante o semestre, pessoal, isso daqui é um cronograma que eu já vou dizer pra vocês, é uma tentativa de cronograma, tá? Eu sei que a primeira unidade vai ser exatamente o que está aqui, a segunda e a terceira, pode ser que eu faça ainda algumas mudanças, tá? E que eu mude um pouco a cadência do curso. Inicialmente, a gente vai ter aulas duas vezes por semana, né? Segunda e quarta, tá? Até aí a primeira, a data aqui da primeira avaliação, certo? Essa data aqui, dia a 23. Mas, depois disso, pode ser que eu mude um pouco a cadência, tá? E eu altere um pouco aqui o cronograma, porque conforme eu for andando, talvez eu veja a necessidade de fazer algumas mudanças, tá? Então, mas o que a gente vai fazer, vejam que nessa primeira unidade, pessoal, ela vai ser focada em a gente construir uma base pra vocês aprenderem computação gráfica. E que base será essa? Vai ser uma base prática, tá? Então, aqui, a parte de teoria, nessa primeira unidade, ela vai ser pouca, tá? Porque o meu foco aqui vai ser vocês montarem uma estrutura básica pra poder começar a usar a computação gráfica. O que isso significa? Isso significa que a gente vai aprender a criar janelas, a gente vai aprender a usar o dispositivo de interação, ou seja, como é que eu uso o mouse, né? Pra interagir com essa janela. A gente vai construir algumas classes pra representar uma aplicação gráfica, e depois a gente vai ver como é que usa o DirectX e o Direct3D em particular. Sim, tá? Eu vou usar aqui na disciplina, não vou usar o OpenGL, eu vou usar o Direct3D, e eu vou já já falar mais sobre isso, o porquê disso. E a gente vai aprender um pouco sobre como é que funciona o Pipeline Gráfico, tá? E aí começar a fazer os primeiros desenhos, certo? Finalizando aqui a primeira unidade com o desenho de curvas, tá? Então, veja que essa primeira unidade vai ser uma unidade preparatória pra gente começar a trabalhar mais pesadamente na segunda unidade em diante, tá? E aí na segunda unidade em diante é que a gente vai entrar mais pesadamente na teoria, ou seja, vamos ver como é que eu crio geometrias 3D, vários tipos de geometrias, cubos, cilindros, outras coisas. E aí pra isso eu vou precisar entrar mais fundo na teoria, até pra gente entender direitinho o que a gente fez aqui no início, tá? E vamos ver aí, então, vetores, matrizes, vamos construir uma bibliotecazinha, a gente vai construir, não, a gente vai aprender a usar uma bibliotecazinha matemática, que é usada com computação gráfica, tá? A gente vai fazer transformações 2D e 3D, vai aprender o que é projeção, perspectiva e paralela, aprender a fazer iluminação, modelos de reflexão, tá? Modelos de sombreamento, sombras, texturas, tá? E aí a gente vai, tá? Então, isso daqui, pessoal, né? É uma tentativa, como eu falei, certo? Mas a princípio as datas das avaliações são essas aqui, né? Mais ou menos a cada 10 aulas, a gente vai ter a nossa avaliação, tá? E observem também aqui que tem alguns dias que tá dentro do nosso cronograma, eu coloquei aqui que não vai haver aula, porque a gente tá com uns dias de folga aí, tá? No nosso cronograma eu coloquei aqui que nesses dias eu não vou dar aula, porque aí vai ser um dia a mais pra eu preparar material pra vocês, certo? Boa tarde, Bruno. Tranquilo? Então, pessoal, deixa eu passar aqui pra frente pra gente ver a parte de... Vamos lá. Deixa eu passar aqui pra gente ver a parte de avaliação. Então, como é que vai funcionar o processo de avaliação? O processo de avaliação, pessoal, ele vai ser meio que atrelado à frequência, pelo menos uma parte dela, tá? A frequência, ela será contabilizada a partir da entrega de atividades. E essas atividades, então, como é que eu sei se vocês estão acompanhando o curso ou não? Vocês vão entregar algumas atividades, essas atividades vão ser simples, tá? Para que vocês consigam entregar ela na frequência que eu vou pedir, mas essas atividades, elas também vão computar 50% da nota de vocês. Então, computação gráfica, pessoal, deixa eu começar então logo a entrar na disciplina. Computação gráfica é algo prático, tá? Então, não adianta a gente ficar aqui só com teoria e vocês ficarem estudando só teoria. Eu quero que vocês coloquem a mão na massa e implementem as coisas. Então, aquela primeira unidade que eu falei pra vocês é um preparatório prático pra vocês colocarem a mão na massa, realmente começar a codificar, certo? Então, vocês vão ter que gerar a imagem na tela, vão ter que fazer a coisa funcionar, vão ter que programar, certo? E aí, eu vou passar atividades semanais valendo 5 pontos, certo? 50% da nota. E cada unidade vai ter um trabalho prático também, um trabalhozinho maior, né? Do que as atividades, valendo também 5 pontos, certo? Então, a combinação desses dois vai ser a nota de vocês. E a frequência eu vou tirar a partir dessas atividades semanais. Como é que vai funcionar essas atividades semanais? Elas vão funcionar assim. A cada aula eu vou passar uma pequena atividade, certo? E aí, semestre passado eu fiz assim, você tinha que entregar a atividade antes da próxima aula. Esse semestre eu vou fazer um pouco diferente, eu vou fazer assim. Cada atividade que eu passar essa semana, vocês vão ter que entregar até a primeira aula da próxima semana. Ou seja, nossas aulas são segunda e quarta. Então, isso significa que tudo que eu passar essa semana, ou seja, tudo que eu passar hoje, tudo que eu passar na quarta-feira, vocês vão ter que me entregar até segunda-feira da próxima semana, certo? Então, a ideia é que vocês vão ter aí uma semana, as entregas vão ser semanais. Então, assim, quem gosta mais de trabalhar no final de semana, se quiser deixar as duas atividades para fazer no final de semana, fica à vontade, certo? Então, essa vai ser a ideia. A gente vai estar sempre trabalhando nesse esquema semanal, tá? Dá um pouco mais de flexibilidade para vocês, tá? Mas vocês vão ter que ficar sempre produzindo algo semanalmente. Então, se liguem que a disciplina tem essa exigência, essa exigência, tá? Então, vocês que estão chegando agora pela primeira vez no curso, já devem se acostumar com o Mel. Mel é minha cachorrinha, que de vez em quando fica cavando uns buracos aqui, né? Ela já está cavando ali. Beleza, Mel? Pronto, já parou. Então, se vocês ouvirem aí um somzinho estranho, deve ser ela cavando por aqui, tá? Mas, pessoal, isso é a frequência e o processo de avaliação, certo? E o material de estudo, como é que funciona? O material de estudo eu vou ter... Bom, vão ter as aulas transmitidas e gravadas, né? Pelo YouTube, para vocês consultarem a qualquer momento. As apresentações que eu vou fazer, eu faço em PowerPoint, vão estar disponíveis para você tanto lá no Cigar, quanto no meu GitHub, certo? Então, se vocês, na verdade, olharem aí na descrição desse vídeo, dessa transmissão, vocês vão ver que já coloquei aí o meu GitHub. Então, é a forma, na verdade, que eu recomendo que vocês acessem o material, porque o Cigar anda meio instável, então o GitHub sempre está lá funcionando, certo? Então, podem pegar o material por lá. E cada aula vai ter também, não necessariamente toda aula, né? Toda aula vai ter uma apresentação, não necessariamente vai ter uma prática e material de apoio, mas muitas aulas vão ter práticas de laboratório, que vai ser um arquivo PDF, onde eu vou colocar alguns exercícios, e é de lá, provavelmente, que eu vou tirar as atividades que vocês vão precisar fazer, e vai ter um material de apoio, tá? O que é um material de apoio? É um código, né, que normalmente eu forneço, um ponto de partida para um determinado exemplo, para exemplificar alguma coisa que eu estou mostrando, ou então um ponto de partida para vocês fazerem algum exercício, certo? Ferramentas. Com o que a gente vai trabalhar em computação gráfica? Então, pessoal, eu vou trabalhar com o sistema operacional Windows 10, vou trabalhar com a biblioteca DirectX 12, certo? E eu vou trabalhar também com a ferramenta de modelagem Blender, e com programação eu vou trabalhar o Visual Studio 2019, a versão Community Edition, tá? Então, quem não lembra aí, né, quem fez programação comigo, já deve estar ambientado com essa ferramenta, mas quem não fez, ou quem não lembra, né, essa ferramenta você, ela é gratuita, você pode baixar, não precisa baixar, pessoal, a versão Professional, versão Ultimate, a versão Community, ela é igual à versão Professional, e tem tudo o que a gente precisa, tá? E ela é gratuita, você só tem que fazer um acesso à internet mensalmente para validar a instalação, tá? Se você se logar com a sua conta da Microsoft no Visual Studio, ele nunca vai te perturbar, se você não se logar mensalmente, ele vai ficar pedindo para você validar a instalação, certo? Então, se vocês quiserem, crie uma conta da Microsoft, né, qualquer e-mail, Hotmail, Gmail, Outlook, Live, transforma ele em conta da Microsoft e se loga na ferramenta, e ela vai ficar lá, sem perturbar vocês. O que é que vocês precisam instalar? Só a carga de trabalho, desenvolvimento para desktop com C++, então sim, eu vou trabalhar com C++, certo? Vamos lá, eu estou vendo algumas perguntas aqui, eu amei o cenário, valeu, Bruno, tudo a ver, né, computação gráfica e jogos. Júlson, como fica os hackers que usam Linux? Você vai ter que instalar uma máquina virtual Windows na sua máquina, certo? Infelizmente, eu vou trabalhar com Windows, tá? Aqui em computação gráfica, lá em compiladores a gente trabalhou com Linux, né, mas aqui em computação gráfica eu vou focar no Windows porque é mais fácil para mim, tá? Eu trabalho com jogos também e eu trabalho já no Windows, já com DirectX, então eu tenho um know-how maior, né, nessa área. Eu acho que seria desperdício jogar tudo isso fora e partir para usar outras soluções no Linux, tá? Sendo que aqui eu posso passar muito mais informações para vocês, certo? E para o Linux, boa sorte. Então, é, não é boa sorte, mas vocês podem instalar uma máquina virtual, se você tem o Geriz ao Windows, você instala uma máquina virtual aí no teu Linux, tá? E eu acredito que já dá para usar. O Dual Boot vai ser útil, é, o Dual Boot seria o mais recomendado, tá? Então, pessoal, Júlson é um espai da Microsoft? Não, não, eu uso de tudo, pessoal, tá? Inclusive, agora eu estou até usando o Mac, né? Estou até com o Mac OS aqui, né? Estou com a máquina aqui que usa o Mac OS, então eu estou com os três sistemas. Não tenho, não tenho partidos, tá? Nesse sentido. Então, pessoal, isso é o que a gente vai usar de ferramentas. O que é que tem aqui que pode ser mais complicado para vocês? O DirectX 12, tá? O DirectX 12, eu demorei muito a adotar ele, porque eu sei que é uma coisa que nem todo mundo tem um computador que suporta o DirectX 12, tá? Mas hoje em dia eu acho que a maior parte dos computadores aí, se o computador aí for de uns 5, 7 anos para cá, tem uma chance muito grande dele já suportar, porque na verdade o DirectX 12, né? Ele suporta tudo que... A maior parte das placas que suportavam o DirectX 11 já suportam o 12. Então, não é algo assim tão recente. Então, eu acredito que vocês não vão ter problemas. Se alguém tiver problemas, me fale depois, tá? Mas a gente vai, a princípio, trabalhar com essas ferramentas, tá? E a razão está ok, sabe? Mas por que sim? Por que, professor, o DirectX 12? Por que não o OpenGL? O que acontece, pessoal? Hoje em dia o OpenGL, né? Muita gente faz... Muitas disciplinas de computação gráfica são focadas em OpenGL. Eu decidi partir para a DirectX 12 por quê? Porque por ser algo mais recente. Não sei se vocês estão acompanhando aí, quem gosta de jogos deve saber um pouquinho sobre isso. Mas hoje em dia os sistemas, cada um foi para um lado. O macOS, ele foi para o Metal. Ele não usa mais o OpenGL. A versão do OpenGL que ainda é compatível com o macOS, essa é uma versão super antiga, tá? Então, ele deixou de lado. No Windows, o Windows suporta os dois. O OpenGL, o Vulkan e o DirectX 12, né? E o 11 também. E todas as versões de DirectX, na verdade, né? Mas, e o Linux? O Linux, normalmente, o pessoal trabalha com OpenGL, né? Mas, aí, o que acontece? Eu poderia continuar em OpenGL, que daria uma abrangência maior. Mas, como eu percebi que o mercado, ele está indo, né? Em direções distintas, né? Um sistema é Metal, outro sistema é OpenGL, outro sistema é focado no DirectX. Então, não existe uma escolha, assim, que seja global, que a gente possa usar para resolver todos os problemas, tá? E, assim, eu também não quis ficar em OpenGL, porque OpenGL, a tendência é que ele fique para trás, né? Vocês já devem saber que existe uma biblioteca mais recente, que é chamada de Vulkan, né? Que a tendência é que, com o passar do tempo, ele substitua o OpenGL, né? Então, o que é que há de mais novo em termos de bibliotecas gráficas? É o Metal no macOS, é o Vulkan no Linux e é o DirectX 12 no Windows, tá? Então, eu resolvi usar o DirectX 12, porque eu tenho já conhecimento prévio da ferramenta e eu acredito que eu posso fornecer, então, mais informações para vocês, tá? Mas, pessoal aqui falando que ficou sabendo que eu estava dando aula em Linux, ficaram com medo, né? Pois é, pessoal, eu não uso só uma ferramenta, não, tá? Eu sei trabalhar com Linux, estou agora no Mac, trabalho com Windows tranquilamente, não tenho partidos com relação ao sistema operacional. Mas, referências bibliográficas, pessoal, o que é que vocês podem consultar de livros? Não é o que é que eu vou usar, na verdade, de livros aqui para disciplina. Eu vou usar como base para montar disciplina, eu estou usando esses livros aqui, tá? Que é o livro Computer Graphics Principles and Practice. É um livro, um dos principais, uma das principais referências na área de computação gráfica, tá? É, digamos assim, o livro mais utilizado, tá? Para a computação gráfica. Eu vou usar esse livro aqui, que é o Introduction to 3D Game Programming with DirectX 12, né? Que ele é, na verdade, o que vai nos fornecer muito da parte do DirectX 12. E eu também vou usar esse daqui, Interactive Computer Graphics, a Top Down Approach with WebGL. Então, esse daqui, pessoal, é também um livro excelente. Vejam que ele usa o WebGL, né? Ele usa o OpenGL voltado para a web, tá? É uma boa para quem está aí no mundo da web, né? Eu acho que eu tenho certeza que vocês gostariam que eu estivesse mostrando aqui o WebGL. Mas, bom, o curso de computação gráfica, pessoal, a computação gráfica, como vocês vão ver na aula de hoje, é uma área gigante, tá? Então, eu não quis focar, eu não quero focar na web, porque, primeiro, não é algo que eu trabalhe com isso no dia a dia, né? Então, seria para mim um esforço ter que sair do meu caminho para poder fazer isso. E também, assim, os principais, né? Os principais, digamos assim, avanços que acontecem na computação gráfica não acontecem na web, né? Eles vão para a web depois. Então, isso acontece ali nos computadores desktop e em outras áreas, em jogos, tá? Aplicações gráficas que exigem desempenho. E para isso, para você ter desempenho, as pessoas trabalham majoritariamente em computação gráfica com o quê? Com C++ e com uma dessas bibliotecas gráficas, tá? Que eu falei. E a gente vai, no caso, eu escolhi a DirectX para a gente trabalhar, tá? Sobre bibliotecas gráficas, pessoal, não se preocupem. Você aprendeu DirectX? Tudo que você aprendeu DirectX, ele... Eu não diria que se mapeia facilmente, porque cada biblioteca é uma biblioteca, mas os mesmos conceitos você consegue mapear facilmente para as outras bibliotecas, tá? Então, os mesmos conceitos, eles estão em todas as três bibliotecas. É só uma questão meio que mundana ali dos detalhes de como cada uma funciona, que você tem que aprender para passar de uma biblioteca para outra, tá? Mas os conceitos gerais são os mesmos. Livros complementares, pessoal, esses daqui são livros que eu uso para... Estou usando para poder tirar mais informações para a disciplina. Não necessariamente que vocês precisam consultar eles, mas eu estou usando esses livros aqui também, tá? Para reforçar alguns assuntos da disciplina. Se vocês precisarem entrar em contato comigo, como é que faz? Então, está aqui meu e-mail, pessoal, tá? Está aqui o meu... o canal no YouTube, né? Que vocês já devem conhecer, porque vocês estão assistindo a aula. E aqui o GitHub, pessoal, para vocês pegarem o material de apoio, tá? Então, quem não quiser ficar dependente lá do CIGAR, ou quem não for meu aluno aqui da disciplina, pode pegar o material lá pelo GitHub, certo? Então, vamos lá, vamos ver perguntas, pessoal. Então, em termos de apresentação inicial, era esse que eu tinha para falar. Vou já já fazer uma aula introdutória sobre a computação gráfica. Mas me digam aí, perguntas, avaliação, dúvidas... O que é que vocês têm de dúvidas aí, até agora? O Bruno está dizendo que tem interesse no WebGL. Mas preferem as aulas sejam em DirectX ou OpenGL. Só estou preocupado com o 12. Acredito que a minha placa gráfica suporte até o 11. É, Bruno, aí... Quando eu começar a passar os primeiros exemplos de... do DirectX, né? Aí vocês vão poder testar, certo? Vocês testam e aí qualquer coisa vocês me dizem, a gente pensa aí o que fazer, tá? Se vocês não tiverem uma placa que suporte o DirectX 12, aí eu tento fazer, contornar isso de alguma forma, tá? O que mais? Dúvidas? Tranquilo, contra as avaliações, todo mundo tranquilo. Um trabalho prático, avaliações, atividades, que eu... Essas atividades, pessoal, que eu coloquei, né? Mesmo esquema que eu usei lá em compiladores, o pessoal que já fez comigo em compiladores já sabe como é. Eu vou postar lá no CIGA-A uma atividade pra vocês entregarem com a data, né? Então, por exemplo, se eu postar alguma coisa essa semana, não necessariamente toda aula vai ter atividades, tá? Eu, na verdade, eu vou tentar fazer isso, mas não obrigatoriamente. Aí eu vou colocar a data de entrega, no caso, se eu passar essa semana, vai ser da segunda-feira próxima, tá? Até o horário da aula. Então, a ideia é que antes de entrar na próxima semana, na aula da próxima semana, vocês já tenham concluído as atividades da semana anterior. Essa é a ideia da atividade, certo? Então, isso vai exigir que vocês se mantenham num ritmo de acompanhamento da disciplina, tá? Não vai poder largar tudo e deixar pra fazer a prova só lá no final, não, tá? Vai ter que ir fazendo as atividades. A atividade vai ser... As entregas vão ser pelo CIGA-A, certo? As entregas vão ser pelo CIGA-A. Então, vai ter uma data lá, vocês ficam antenados. Se houver qualquer problema no CIGA-A, vocês me falam e aí eu adio a data da entrega. Mas se o CIGA-A estiver funcionando, as datas vocês vão ver por lá. Vocês aí vão poder acompanhar por lá. Tranquilo? E aí, mais dúvidas? Nenhuma dúvida? Bom, se não tem dúvidas, deixa eu, então, ir me encaminhando aqui pra nossa apresentação. Enviar alguns professores pedindo para enviar pelo GitHub. Pode ser uma alternativa. Enviar pelo GitHub. É, eu nunca explorei essa alternativa aí não, Bruno. Mas caso o CIGA esteja com problema, né? Mas vamos acompanhar o CIGA-A. Eu sei que ele vai certamente ter problemas agora no início, porque todo início de semestre ele tem. Mas o semestre passado ele normalizou e a gente conseguiu usar o semestre todinho, tá? Então, por enquanto, vamos deixar quieto. Se começar a ter problemas, então a gente vê uma alternativa. Certo? Mas vamos deixar por lá que fica mais simples pra mim, porque ele já lista todas as atividades bonitinho lá. Fica mais fácil de corrigir. Ele já se integra com o sistema. Tá? Permite que eu pote uma nota e tal. Então, já fica mais fácil a integração do que fazer por fora e depois eu ter que trazer isso pra dentro do sistema. Certo? Beleza? Bom, pessoal. Se tiverem dúvidas ainda, podem deixar aí. Daqui a pouco eu pego as dúvidas. Vamos pra nossa aula introdutória, então? Então, por que que vocês devem se importar com computação gráfica, né? Vocês foram lá. Essa disciplina é obrigatória no curso de ciência da computação. Tem que fazer? Tem, né? Vamos lá, né? Fazer o quê? Mas por que que ela é importante? Por que que vocês devem se importar com ela? Vamos conhecer um pouco sobre a história da computação gráfica. Vamos conhecer um pouco sobre como tudo surgiu. E vamos conhecer um pouco sobre as aplicações, né? Qual é a importância da computação gráfica no mundo de hoje. Certo? Então, vamos lá. Introdução à computação gráfica. Então, essa é a nossa aula de hoje. Então, pessoal, primeiro vamos começar dizendo o que que é a computação gráfica. A computação gráfica, pessoal, ela é a ciência e a arte da comunicação visual através de uma tela de computador e seus dispositivos de interação. Então, percebam aí, pessoal, que já tem uma coisa bem comum para uma disciplina de computação que é arte. A palavra arte, né? Computação gráfica é a ciência e a arte. Normalmente, a gente está trabalhando com ciência quando a gente fala em ciência da computação, né? Então, essa é uma das poucas disciplinas que envolve algo que não é totalmente tecnologia e ciência em si, tá? Então, a computação gráfica envolve, sim, um pouco de arte, né? Então, mas essa arte e essa ciência, elas vão ser voltadas para fazer o quê? Para que permitam que as pessoas se comuniquem, tá? Visualmente, ou seja, para que você consiga passar uma informação de forma visual e essa informação, ela pode permitir uma certa interatividade com o usuário, tá? Então, é por isso que a gente tem aí uma tela de computador e os dispositivos de interação sendo usados aí nessa definição, que por acaso é a definição dada pelo nosso livro-texto, o nosso, tá? Um dos principais livros da área, que eu já falei para vocês, que vai ser o nosso livro-texto, que é o Computer Graphics Principles and Practice. Então, mas vamos entender melhor isso daí, né? Computação gráfica, essa é a definição formal, mas a computação gráfica, pessoal, ela é um campo de estudo interdisciplinar, certo? Muitas áreas têm um papel importante dentro da computação gráfica, como eu estou listando aí, a física, matemática, computação, percepção humana, interação homem-máquina, design gráfico, arte, né? Tudo isso é importante para a computação gráfica. Mas vamos tentar entender como é que cada uma dessas coisas afeta a computação gráfica. Então, por exemplo, a física, por que a física é importante para a computação gráfica? Porque da física, pessoal, o que é que depende da física, né? A modelagem da luz, por exemplo, né? Você construir uma cena realística em computação gráfica significa trabalhar corretamente com a luz, com a iluminação dos objetos. E a modelagem da luz, pessoal, é algo que vem da física, né? Você modelar aqui, que é um raio de luz, ele passa através de uma superfície, ou ele reflete na superfície, tá? Isso daqui são coisas que vêm através da física. A animação, né? Você animar um esqueleto humano, isso daí normalmente se usa algumas técnicas que envolvem física, como, por exemplo, a cinemática inversa. O que é a cinemática inversa? A cinemática inversa permite que eu, por exemplo, calcule todos os ângulos das articulações para que o usuário, por exemplo, o dedo dele atinja um determinado ponto no espaço tridimensional. Então, como é que eu faço para o dedo do meu personagem chegar nesse ponto do espaço tridimensional? Eu tenho que movimentar as articulações dele, o braço, o antebraço, né? E em qual ângulo eu tenho que fazer isso? Quais são os ângulos de cada articulação dessa? Então, a cinemática inversa me permite calcular isso, tá? Então, muitas coisas dependem da física. Mas, muitas coisas dependem também da matemática, né? Por que a matemática é importante para a computação gráfica? As formas geométricas, pessoal, elas são representadas matematicamente. E é com a matemática que a gente vai conseguir, por exemplo, fazer transformações dessas formas geométricas. Por exemplo, se eu quiser rotacionar um triângulo, né? Esse triângulo, para rotacionar ele, eu construo uma matriz de rotação. Então, essa matriz de rotação eu vou multiplicar pela posição de cada um desses pontos aqui, que representam o meu triângulo, né? E ele vai rotacionar. Então, para isso eu preciso da matemática. E aqui, desse outro lado, eu tenho um exemplo de colisão. Na verdade, é a interseção de um raio. Esse raio aqui, que poderia ser um raio de luz, ele está interceptando aqui esse círculo, ou essa esfera, em dois pontos. Como é que eu calculo esses pontos de interseção? Eu calculo através de uma equação de segundo grau, desse formato aqui, onde esse A, B e C são dados por essas fórmulas aqui. E essas fórmulas, elas estão usando o que aqui? Produto escalar entre vetores. Está usando aqui a subtração de pontos. Estou subtraindo o ponto O, a origem, menos o ponto C, que é o porcento da esfera, para obter aqui um vetor, certo? Então, a gente vai usar matemática para poder fazer coisas desse tipo, certo? Daí a importância da matemática. E a computação? A computação é fundamental nesse processo todo. Por quê? Porque os objetos 3D, pessoal, eles são armazenados e são exibidos através da computação. Então, a gente precisa fazer o quê? Processar esses objetos. E para isso, a gente vai ter que usar memória. Então, a gente vai guardar esses objetos num disco. Depois, quando for exibir, eles vão precisar jogar na memória. Vai precisar usar o processador. E a gente vai precisar fazer tudo isso da forma mais eficiente possível para conseguir exibir esses objetos 3D, de forma que eles possam ser interativos, ou seja, que eu possa interagir com eles. Então, tudo isso vai exigir habilidades de computação da gente. Mas a percepção humana, pessoal, também é importantíssima para a computação gráfica. Por quê? Porque a computação gráfica, de uma certa forma, ela mapeia o nosso mundo real para um mundo simulado, para um mundo que está ali numa tela. E aí, nesse processo de mapeamento, é importante que a gente entenda como fazer a alocação de recursos da melhor forma possível. Não vale a pena ficar, por exemplo, se eu tenho aqui um objeto que ele está lá longe, não vale a pena ficar guardando ele, ocupando muito espaço na memória, com uma textura de alta qualidade para exibir aquele objeto, se o usuário não vai ver, praticamente não vai ver, ele vai virar um pontinho lá no infinito, lá no horizonte. Então, a nossa visão, entender como é que a percepção humana funciona, principalmente com relação à visão, é muito importante para a computação gráfica. A gente entender o que é que o olho humano consegue captar, né? Isso daí vai nos ajudar a entender as escolhas que foram feitas ao passado dos anos para, por exemplo, representar cores, representar profundidade, certo? Então, aqui, por exemplo, a nossa visão funciona de uma forma não muito óbvia, tá? Se vocês pararem para começar a estudar como ela funciona, não é muito óbvio. Por exemplo, aqui no chão, se você olhar, você provavelmente está percebendo que aqui tem um quadrado, um retângulo, né? Mas a nossa visão vê como um quadrado ou retângulo, né? E parece que isso aqui está se distanciando, mas se você parar para medir isso daqui, você vai ver que não tem nenhum quadrado, nenhum retângulo aqui, né? Então, eu desenhei uma imagem que nos faz perceber uma certa profundidade na imagem, né? E ela distorce a imagem para obter esse efeito. Então, entender a percepção humana é importante para a computação gráfica. Mas essas outras áreas que eu falei, pessoal, a arte, o design, a interface e a interação homem-máquina, são todas áreas que elas vêm a contribuir para a gente ter uma comunicação visual mais interessante, né? Então, elas não impactam diretamente na área técnica, digamos assim, mas elas impactam mais no visual, na apresentação e na efetividade dessa comunicação visual, né? Então, não dá para olhar para uma imagem dessa e não perceber que tem um cuidado todo especial com o design que foi feito aqui dessas telas e tal, né? E fica muito bonito, tá? Então, uma tela bonita e atraente é sempre melhor do que algo mal feito sem um design, sem uma arte, né? Por trás. Bom, mas... Isso daqui, pessoal, né? Eu estou falando para vocês ainda sobre o que é a computação gráfica, né? A computação gráfica depende de todas essas áreas que eu falei, mas a computação gráfica, pessoal, ela se estrutura em dois grandes pilares. Tem dois grandes pilares que dão suporte à computação gráfica hoje em dia, que é a academia, é o primeiro deles, tá? E a academia, pessoal, ela está muito presente principalmente pela conferência SIGGraph, tá? Que é a Special Interest Group on Computer Graphics. É uma conferência que reúne os resultados das pesquisas, né? Mais recentes na área, tá? Essa conferência é organizada anualmente pela ACM, que é uma organização, né? Que significa Association for Computing Machinery. Então, a ACM, pessoal, ela organiza todos os anos essa SIGGraph e essa conferência é a conferência mais importante da ACM, tá? É uma conferência gigante, pessoal. Para vocês terem uma ideia, a SIGGraph de 2019 reuniu mais de 18.700 participantes vindos de 79 países diferentes, tá? E, só para vocês terem uma ideia, a SIGGraph, ela é maior do que todas as conferências da ACM juntas, tá? A ACM, ela não tem só conferência em computação gráfica, ela tem conferência em muitas áreas da computação. Se você juntar todas, ainda não chega no tamanho da SIGGraph. Só para vocês terem uma ideia, tá? De quão grande é essa conferência. Mas, a SIGGraph, a computação gráfica, pessoal, não é só academia, né? Um outro pilar muito importante para a computação gráfica é a indústria, pessoal. Então, a indústria, né? Ela... A computação gráfica, ela, na verdade, ela é suportada pela indústria e, ao mesmo tempo, ela é uma indústria, né? Então, a computação gráfica, ela é uma indústria com enorme impacto nas áreas de filme, televisão, propaganda, jogos, né? Então, hoje em dia, é difícil você ver aí um evento esportivo que não tenha lá uma entrada toda bonita, cheia de efeitos de computação gráfica, né? Os filmes, hoje em dia, têm efeitos de computação gráfica que são até difíceis de você distinguir, né? O que é que é realidade e o que é que não é. E existem filmes completamente construídos com as técnicas de computação gráfica como é, por exemplo, o... Como é, por exemplo, o Ratatouille aqui, né? E jogos, então, nem se fala, né? Jogos usam maciçamente as técnicas de computação gráfica, né? Só que aí, de uma forma interativa, né? Aquilo que eu falei lá no início, por exemplo, o jogo você precisa interagir com ele. Então, você vai usar um conjunto de técnicas, né? Que sejam rápidas para produzir imagens de forma rápida porque você precisa atualizar a tela a 30 ou 60 frames por segundo, né? Então, você precisa ter uma resposta rápida. Já um filme desse, não. Você pode passar aí um dia inteiro para gerar um frame desse filme, né? E aí, você pode levar aí seis meses, um ano, tá? Construindo, né? O filme, tá? Renderizando o filme, certo? Então, mas a computação gráfica, pessoal ela também é muito usada hoje em dia em propaganda, tá? Então, aqui eu tô colocando o bonequinho da Solan que foi um dos primeiros aí que eu me recordo que começou a usar um mascotezinho construído com computação gráfica, né? Hoje em dia, praticamente, em todo canto você acha, né? O comércio tá cheio aí de mascotes, né? Como, por exemplo, o Magazine Luiza tem a Magalu a Casa dos Bahias tem o CB, né? Que são todos bonequinhos, personagens construídos com computação gráfica, né? Bom, mas agora que a gente, então, entendeu um pouco sobre o que é a computação gráfica deixa eu só ver se eu tiro o Mel ali da atividade de cavação dela Chegue, Mel Ela está ali cavando E, vamos lá Já que a gente conheceu um pouco o que é a computação gráfica vamos conhecer um pouco da história, tá? Não dá pra estudar a computação gráfica sem saber um pouco de onde tudo veio como tudo evoluiu até o ponto que a gente está aqui hoje Certo? Então, vamos lá O primeiro tubo de raio católico, pessoal ele foi conhecido como Brown Tube Ele foi inventado em 1897 por um físico alemão chamado Fernand Brown Então, o Fernand Brown inventou isso daqui que é o tubo de raio católico O que é isso? Ele tem aqui um esquema de catodos e anodos onde ele, esse esquema, ele gera um feixe de elétrons e esse feixe, pessoal ele intercepta aqui uma superfície e essa é a tela, certo? a nossa tela do tubo de raio catódico e quando ela intercepta essa tela ela, essa tela, ela possui uma superfície fosforescente e quando esse feixe de elétrons atinge essa superfície ele gera luz, tá? Ele brilha, né? Faz a tela brilhar e esse ponto da tela onde ele atingiu ele fica brilhoso, né? Então, esse esquema aqui, né? Como é que eles fazem pra mostrar uma imagem na tela? Eles usam defetores magnéticos pra fazer o comando desse feixe de elétrons, né? Deslocar ele pra qualquer posição aqui da tela e isso faz com que essa tela possa ser então esse feixe, ele percorre essa tela a uma frequência, né? Aí 30, 60 vezes por segundo e permite que a gente, então, gera uma imagem nessa tela Então, o olho humano não consegue distinguir o que tá acontecendo aí porque é muito rápido mas ele tá acendendo vários pontos a uma certa frequência, certo? Como a frequência é muito alta o nosso olho vê uma imagem parada mas na verdade é uma imagem que fica piscando, né? A gente consegue ver isso às vezes quando vê uma câmera e filma uma tela e a tela fica piscando, né? Por quê? Porque ela tá sendo atualizada a uma certa frequência, tá? O nosso olho é muito lento pra perceber isso e pra ele a imagem tá parada mas não está ela tá piscando, tá? Então, aí vem, né? Um pouco do conhecer, né? A percepção humana, né? Então, as pessoas tiveram que estudar a percepção humana pra chegar no ponto onde as telas conseguem passar a ilusão de que elas estão paradas, tá? Mas, bom tudo nasceu aí, pessoal e por que que tudo nasceu? Por que que eu tô falando que tudo nasceu aí com o tubo de raio católico? Porque vejam que a computação gráfica é baseada em telas em exibir coisas nas telas, né? Então, a tela é muito importante pra computação gráfica, certo? Então, a computação gráfica, pessoal ela permaneceu praticamente desconhecida como uma disciplina até os anos 50, né? Embora a tela já existisse só lá pelos anos 50 é que as coisas começaram a evoluir que as pessoas começaram a fazer uso dessa tela Então, foi no período só da pós-segunda guerra mundial que começou a surgir, né? Material de inovação em cima da computação gráfica, tá? Então, essa inovação começou a surgir aonde? Em laboratórios de pesquisa das universidades e nos esforços militares em desenvolver radares aviação e foguetes, certo? Então, por exemplo, aqui esse radar que tá aqui ele é um radar do MIT chamado Will Wind ele foi o primeiro computador a possuir recursos gráficos de visualização de dados numéricos na verdade, é um computador que pegava os dados do radar e transformava em uma visualização numérica certo? Deixa eu fazer uma pausa aqui pra Mel 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 Pronto Deixa eu ver se ela para a atividade de cavar dela ali Então, pessoal O tubo de raio católico, né? Que ele foi construído lá pelo Brown ele depois, pessoal deu origem nessa época, né? Da segunda guerra mundial ele deu origem aos osciloscópios deu origem aos painéis de controle militar Então, não sei se vocês aí nos laboratórios de física ou laboratórios de eletrônica já se depararam com esse equipamento aqui Eu lembro que quando eu era estudante eu paguei a disciplina de eletrônica e alguns de física eu cheguei a ver esse osciloscópio aqui, né? Ele permitia representar a corrente, né? Que estava passando ali nos circuitos e tal e ele representava isso graficamente Mas a gente também tem isso nos painéis de controle militar, né? Como por exemplo, esse painel aqui do projeto SAGE Esse projeto, pessoal SAGE significa Semi-Automatic Ground Environment Ele convertia informações de radares em imagens para monitoramento e controle de voos Então, essas aqui foram as primeiras aplicações desses tubos de raios católicos para visualizar coisas que vinham de aplicações militares Bruno está dizendo que já usou um osciloscópio, né, Bruno? Para fazer análise de ondas de baixa frequência É isso, né? Laboratório de eletrônica e física A parte de eletromagnetismo Então, às vezes, os professores usam para fazer algumas práticas Então, pessoal Só em 1958, pessoal Então, vejam que todas essas aplicações que a gente tinha na computação gráfica Até então, elas eram focadas em aplicações militares As primeiras aplicações que saíram um pouco desse ramo e começaram a buscar algo mais lúdico foi aqui em 1958 Onde o William Heidenborn Ele criou o Tennis for Two O que é o Tennis for Two? Era um jogo, né? Ele rodava aqui, ó Vocês conseguem perceber aqui pela imagem Isso daqui é como se fosse a rede Aqui é como se fosse a bola que ela fazia o ping-pong aqui para lá e para cá Certo? A bola tinha que ficar passando aqui em cima dessa rede Então, ele rodava em um computador analógico Ele era exibido em um osciloscópio Isso daqui é um osciloscópio que foi utilizado como tela E ele simulava a trajetória e a resistência do ar da bola Ele era jogado com dois controles de alumínio Um botão era giratório e você regulava a direção da bola e o outro botão ele era de apertar e ele rebatia a bola Então, esse jogo foi criado, na verdade para uma exibição anual desse laboratório que era o Laboratório Nacional de Brookhaven É um laboratório dos Estados Unidos cerca de 90 km de Nova York Então, eles tinham uma amostra anual sobre o que o laboratório estava fazendo E aí, o William resolveu fazer esse joguinho para mostrar as competências dele em usar telas, em usar o conhecimento que ele estava trabalhando lá no laboratório Mas, em 1961, ou seja, três anos depois houve um novo joguinho que foi criado que foi o Space War Ele foi criado por um estudante do MIT chamado Steve Russell E ele foi escrito, pessoal para um computador que é chamado de o DEC PDP-1 Esse era a DEC era a marca e PDP-1 era o modelo do computador Percebam que aqui pela imagem que ele usava um monitor de tubos de raios católicos CRT CRT é o que? Cathode Rate Tube Então, é um tubo de raios católicos E ele era Vejam que ele é redondo Por que esses monitores são redondos? Hoje em dia a gente trabalha com monitor redondo Eles eram redondos justamente porque o uso principal deles era em radar Então Esse jogo, pessoal o interessante dele foi que ele rapidamente se espalhou entre os donos de PDP-1 E dizem até que a DEC que é a fabricante usava o jogo como um software de diagnóstico Eles terminavam de fabricar a máquina Vamos testar Vamos Roda aí o Space War para ver se está rodando Se está rodando está funcionando Beleza Certo? E dizem até também que eles usavam até na propaganda na hora de vender na hora de vender para os clientes eles O computador também roda um joguinho Deixa eu mostrar para vocês aqui Eles faziam o uso do Space War como sendo um aplicativo para as pessoas se interessarem mais pela máquina Então tudo isso daí pessoal foi lá em 1961 Tá? Mas em 1900 apenas em 1962 é que a coisa começou a ficar séria Certo? Então pessoal quando é que a coisa começou a ficar séria? A partir da invenção do Sketchpad por esse senhor aqui hoje é um senhor que se chama Ivan Sutherland Ivan Sutherland pessoal ele foi o ganhador do Turing Award de 1988 ele também ganhou o Kyoto Prize em 2012 e ele é considerado o pai da computação gráfica Por que que ele é considerado o pai da computação gráfica? Na verdade muita gente considera ele não só o pai da computação gráfica mas o pai de outras coisas também como por exemplo porque o programa que ele fez o Sketchpad foi pioneiro nas áreas de CAD o que que é CAD? é você usar um software para projetar peças computer aided design você fazer o desenho o projeto de peças usando o computador ele foi pioneiro na área de interfaces com o usuário e ele foi pioneiro também em criar objetos em instâncias ou seja que seria a base ali para programação orientada a objetos certo? vocês vão entender tudo isso através de um videozinho que eu vou mostrar para vocês agora tá? então esse vídeo pessoal o próprio Ivan Sutherland descreve o trabalho que ele desenvolveu lá no MIT tá? esse trabalho foi um trabalho de tese de doutorado dele lá no MIT então vamos dar uma olhada no final eu comento algumas coisas sobre o vídeo mechanical e electrical designers needed a tool to speed up their oft-times arduous and time-consuming work to fulfill this need Ivan E. Sutherland of MIT's electrical engineering department created a system for making a digital computer an active partner of the designer the sketchpad system was developed on the computer that was designed and built at MIT Lincoln Laboratory it is a large-scale transistorized digital computer especially adapted to input-output experiments such as sketchpad at the control console the designer draws directly on the cathode ray display with his light pen he uses a system of push buttons and switches to give the computer directly such instructions as delete a line or move a point the word ink appears when there is no display to establish tracking of the light pen the cross represents the point of a pencil if the designer needs a bracket he makes a rough drawing and then instructs the computer which of the lines should be horizontal and which vertical the computer obeys the instructions and makes a neat-looking bracket after a change of scale of the drawing guidelines are added to indicate a hole in the bracket lines are made vertical and then dotted the click of the pen is a signal that the user is finished drawing a line the guidelines are erased to complete the hole now the designer needs a rivet to fit in the hole of the bracket the shank is drawn a short circular arc is swung for the top lines are squared up and the rivet is completed however as length and diameter were not specified the rivet dimensions can be altered on the display to fit various conditions merely by using the light pen as the shape of the rivet has been stored in the computer memory it is called up the proper size selected and the rivet slips into the hole the rivet can become a sub picture which can be individually sized and moved or repeated as required by the designer a change to the original drawing such as erasing the two guidelines is immediately shown on all sub pictures as the sub pictures are entities in themselves erasing any part such as a shank line erases the entire picture the completed bracket with rivet may be used to make a series of sub pictures and placed on a clean piece of paper so to speak in the location desired this trio of brackets may in turn be used as a sub picture imagine the ease of this technique in making a complicated wiring diagram where single components or whole units must be repeated over and over again it is not always necessary to work at the same depth or number of repeats a once repeated rivet may be placed on a drawing that has been repeated several times notice the tiny rivet on the bracket with a range of scale factors of 2000 to 1 available this dot can be enlarged many times in effect you draw on a 7 inch square portion of an area a quarter of a mile on a side there's plenty of paper by enlarging the drawing very fine detail can be placed in position with ease and considerable precision when the scale factor is changed the computer re-computes what the display should look like at the different scale factor as a sketch pad drawing is completed a paper tape is punched for use in a plotting system to reproduce the drawing when desired while the sketch pad concept is still in a developmental stage work in this area is being carried on at MIT and Lincoln Laboratory So, pessoal deu pra perceber aí o porquê que ele é considerado o pai da computação gráfica e o pioneiro em muitas outras áreas né então vejam aí que aqueles esses né parafusos aqui que ele criava eram instâncias de uma classe ele podia criar um e depois replicar outro se ele mudasse alguma coisa mudava em todos eles então ele já foi aí estava usando aí conceito de orientação a objetos tá desde essa época aqui em 1962 tá percebemos que já tinha essa essa que ele chama de light pen né uma caneta que interagia com a tela né tecnologia que a gente tem hoje né comum hoje né em tablets né já existia lá desde 1962 não é a mesma tecnologia mas fazia algo bem parecido tá então esse daí foi o trabalho do Evan Sutherland certo mas logo no ano seguinte pessoal em 1963 tá houve outros avanços importantes para a computação gráfica por exemplo o invento a invenção do mouse né o mouse foi inventado por Doug Angelbart em 1963 e dois anos depois em 65 o Jack Branserham inventou algo bem importante que foi o algoritmo para desenhar linhas e círculos tá na verdade você pode perguntar como assim ele inventou porque o o Sutherland já estava fazendo linhas e círculos ali atrás em 62 né mas na verdade o algoritmo do Branserham é o que foi usado ele é usado até hoje como base tá para todos os algoritmos de desenho de linhas e círculos então nesse sentido tá não que não se não se tenha não se fazia isso antes mas ele inventou o algoritmo que foi o principal algoritmo nessa categoria e que é usado até hoje como base só para vocês terem uma ideia por exemplo se vocês usarem a GDI do Windows desenharem alguma coisa de linhas e círculos com Windows ele vai estar usando o algoritmo do Branserham tá então hoje em dia já existem algoritmos melhores tá já houve evoluções em relação a esse algoritmo base do Branserham mas ele ainda é sempre usado como comparação em todo algoritmo novo que se cria sempre as pessoas comparam com o Branserham para mostrar né a evolução tá dos melhores algoritmos de hoje mas pessoal então observem que esses esforços iniciais lá na década de 60 que aconteceram eles eram focados muito em produzir coisas básicas produzir desenhos produzir imagens básicos e isso porque a memória e o processamento das máquinas eram recursos altamente escassos né existia pouquíssima memória nos computadores os computadores eram máquinas gigantes que ocupavam né um armazém inteiro lá dentro da universidade certo então muitas instituições na verdade elas tinham apenas uma tela de computador certo e eu estou falando aqui empresas e universidades a universidade inteira imagina a universidade inteira tem apenas uma tela de computador tá porque eram coisas caras na época tá não era difundido como é hoje em dia então somente a partir dos anos 70 é que ocorreram os avanços mais avanços no sentido de transformar a computação gráfica em algo meramente utilitário pra algo que pudesse ser usado pra produzir imagens realistas e interessantes e aí pessoal nesse processo a universidade de Utah nos Estados Unidos teve um papel fundamental por quê porque a universidade de Utah ela criou um curso de ciência da computação e pra esse curso de ciência da computação ela contratou nada mais nada menos do que o Ivan Sutherland certo na verdade ela contratou o Ivan Sutherland e o David Evans esses dois personagens né eles eram professores né da universidade e eles também montaram em conjunto uma empresa na área de computação gráfica então não só eles ensinavam computação gráfica na universidade mas eles também trabalhavam com computação gráfica numa empresa que eles dois montaram juntos tá então essa dupla pessoal gerou aí várias gerações de alunos notáveis que contribuíram enormemente pra área de computação gráfica tá então só pra dar uma ideia a vocês entre os estudantes do Sutherland e do Evans estiveram o Edwin Catmull não sei se vocês se vocês forem fãs de filmes aí da Pixar e da Disney talvez vocês conheçam esse nome tá o Edwin Catmull ele criou pessoal ele foi aluno do Sutherland e do Evans né e no momento que ele estava lá ele criou a técnica de texture mapping e ele desenvolveu ele foi um dos desenvolvedores do Renderman tá o que que é o Renderman Renderman é o software que é usado pra criar os filmes da Disney e da Pixar tá procurando Nemo Toy Story né o Ratatouille todos eles foram construídos com o Renderman tá ele pessoal se tornou o vice-presidente da Industrial Light and Magic que trabalhou em filmes da Lucas Films que vocês devem conhecer por Star Wars né a saga Star Wars por exemplo né a parte de computação gráfica foi construído pela Industrial Light and Magic tá ele depois se tornou presidente da Disney e Toon Studios e depois se tornou presidente da Disney e da Pixar na verdade ele foi presidente da Disney e da Pixar até 2018 certo então ele veio lá de baixo né como estudante produziu várias coisas em computação gráfica e com o passar do tempo ele entrou para a área administrativa né e se tornou presidente da Pixar e da Disney certo e mas bom ele não foi o único exemplo tá pessoal de aluno aluno notável tá que que foi produzido aí através desse curso lá da Universidade de Utah tem também o John Warnock o John Warnock é um pouco menos conhecido porque bom ele não trabalhava com coisas tão atrativas assim né como filmes e tal mas o John Warnock ele trabalhou na Xerox né na Xerox Park né que a gente chama de Xerox e ele foi o fundador da Adobe Systems pessoal então por exemplo ele criou a linguagem PostScript ele criou a linguagem PDF tá ele e a empresa em si né evoluiu pra não foi ele diretamente que fez a criação dessas outras ferramentas mas a empresa dele né evoluiu pra coisas que a gente conhece muito bem hoje em dia como o Photoshop o Adobe Premiere né então o John Warnock ele foi o criador desses formatos de arquivos aqui e o fundador né da Adobe certo e pra quem conhece um pouco de história de como surgiu a computação Windows e tal já deve ter ouvido falar que a Xerox foi a primeira a trabalhar trabalhar com interfaces gráficas né como a gente conhece hoje com menus botões mouse e tal e o John Warnock teve lá no início lá de tudo certo outros estudantes pessoal do Sutter e do Evans o James Clark ele foi fundador de três empresas da Silicon Graphics que trabalhava exclusivamente com hardware voltado pra computação gráfica ele também foi fundador da Netscape e de uma empresa que aplicava tecnologia da computação na área médica que é a Hellseum tá que depois se transformou em WebMD mas além desse teve o Fong e o Guho o Fong e o Guho pessoal os dois trabalharam desenvolvendo a técnica de shading que é essa técnica aqui que faz a pintura o desenho né de um objeto parecer tridimensional então antes do Fong e do Guho uma esfera em 3D parecia com esse daqui né esse modelo flat aqui e aí eles melhoraram essa técnica pra ter pra trazer essa aparência aqui de como se essa esfera fosse tridimensional realmente né então vejam que a gente vai estudar isso mais na frente mas vejam que isso daqui é só uma pintura que é feita em cima de uma imagem que é 2D é na tela isso daí então é só uma forma de fazer uma imagem 2D parecer tridimensional certo e teve o Jim Bling ele inventou o Bump Mapping certo que é essa técnica aqui que pega uma superfície lisa e faz ela parecer rugosa apenas por alterar aqui a cor dos pixels tá então isso daqui essa superfície ela ela é tão lisa quanto essa tá é só um efeito visual que parece que ela é rugosa né mas ela não tem nenhum alto relevo aí nessa superfície tá ela é totalmente lisa então é só um efeito chamada de Bump Mapping tá então percebam pessoal que o Sutherland né ele não só fez trabalhos importantes na área de computação gráfica como o curso que ele né que ele montou e a empresa que ele montou gerou muitos alunos que fizeram coisas importantes na área de computação gráfica tá então essa é uma das razões mais uma das razões pela qual ele é conhecido como pai da computação gráfica certo mas nos anos seguintes pessoal a computação gráfica ela ganhou bastante impulso né a gente tava ali falando da década de 60 década de 70 tá mas aí já vindo já dando um salto maior né a computação gráfica ela ganhou um impulso mais forte quando a tecnologia de telas de varredura ela melhorou né então a gente tava trabalhando com o CRT os tubos de raio católico depois vieram os LCD né que é o Liquid Crystal Display depois vieram as telas de plasma depois vieram as telas de LED né que é o lights o diodo emissor de luz né e depois o OLED que é o diodo emissor de luz orgânico certo e além disso pessoal o que é que contribuiu muito também pra evolução da computação gráfica a adoção das interfaces gráficas WIMP da Microsoft da Xerox né o que é esse WIMP WIMP vem de Window Icon Menu Pointers tá então é o que na verdade define as nossas interfaces gráficas hoje né é o ponteiro do mouse são menus são ícones são janelas certo então tudo isso né foi adotado pelos sistemas operacionais atuais né o Windows o Mac o Linux certo e o crescimento do mercado de jogos também foi outra coisa que avançou bastante a computação gráfica tá o mercado de jogos ele né nasceu lá com Space War com o Tennis for Two e ele continuou crescendo tá e aí surgiram as APIs gráficas a DirectX e o OpenGL que aí permitia que você produzisse né jogos e aplicações gráficas de uma forma mais simples porque tinha um API pra fazer o trabalho pesado pra você e a popularização das placas gráficas também deu um boost bem grande aí na na computação gráfica né então se vocês pararem pra ver a história vocês vão ver que a computação gráfica pessoal sempre teve muito atrelada a jogos né jogos sempre foram uma das principais aplicações que fez a computação gráfica avançar tá e aqui eu tô mostrando pra vocês o que foi considerado como sendo a primeira GPU da história né que foi da NVIDIA NVIDIA GeForce 256 ela era vendida como sendo a primeira GPU né a unidade de processamento gráfico certo então a gente tinha até então só as CPUs né ou seja a unidade de processamento né como é o C é de que agora me deu um branco bom mas CPU Processing Units e o C é de que me ajudem aí Compute é isso bom mas não era de gráficos né a ideia é essa aqui tenho certeza que vocês vão lembrar aí mas a GPU né vem de Graphics Processing Unit tá então foi a primeira unidade de processamento totalmente voltada pra gráficos pra processar gráficos no computador tá bom pessoal mas toda essa evolução né resultou no que a gente tem hoje né o que a gente tem hoje pronto o Abraão me ajudou o Abraão aí fazendo presença aqui em computação gráfica é Central Processing Unit isso isso aí Abraão obrigado é unidade de processamento central então pessoal hoje em dia o que a gente tem né hoje em dia a computação gráfica ela tá em todo lugar né e esse fenômeno dela estar em todo lugar se deve a alguns pontos né ela se explica porque a percepção visual da gente é uma ferramenta poderosa e todo design de aplicações de dispositivos quer né trazer essa nossa percepção visual pra o produto dela pra fazer o produto vender mais né ou seja tornar a experiência mais agradável né então esse daí é um ponto chave em muitos produtos e o custo de processador dos processadores gráficos eles reduziu dramaticamente nos últimos anos né ao longo desses anos né de 1970 pra cá o custo desses dispositivos ele se reduziu muito tá e hoje em dia o que a gente tem é que um processador gráfico ele tá embutido em praticamente todo dispositivo computacional né antigamente se você quisesse colocar uma placa gráfica no seu computador você tinha que comprar uma placa externa e instalar a gente ainda faz isso mas hoje em dia todo smartphone todo tablet todo notebook já vem com a placa gráfica embutida né então isso daí foi um ganho que a gente teve aí ao longo dos anos né um ganho muito importante pra de computação gráfica que permitiu que todas as aplicações agora usem a parte gráfica né do dispositivo então pessoal obviamente que a medida que essas coisas se tornaram mais corriqueiras né a medida que a computação gráfica se tornou mais predominante no nosso dia a dia as expectativas cresceram né então hoje em dia os jogos eles processam em milhões de polígonos por segundo né na verdade um dado que eu coletei recentemente disse que um jogo consegue processar até com o raro que a gente tem hoje em dia né até 80 milhões de triângulos sendo que desses 80 milhões 8 milhões eles são visíveis e são desenhados na tela tá e eu me lembro muito bem da época em que a gente precisava espetar uma placa gráfica né no computador eu mesmo lembro a minha primeira placa gráfica foi uma Diamond Viper 330 ela tinha 4 MB de memória né 4 hoje a gente tem placas que no mínimo tem 4 GB de memória né ela tinha 4 MB de memória lá em 1998 por aí né ele era baseado num chip da NVIDIA chamado Riva TNT tá então é depois eu lembro até que eu comprei uma outra chamada Diamond Viper 770 que aí ela já tinha 32 MB de memória então né tudo começou devagar a gente tá hoje numa época muito privilegiada onde a gente pode ter telas em 4K ou jogos rodando né altas taxas de quadros por segundo mas a coisa como vocês viram aí pela história não nasceu assim né a coisa foi evoluindo tá aos pouquinhos até a gente chegar no ponto onde a gente tá hoje e o ponto onde a gente tá hoje é o ponto em que você vai no cinema assistir um filme e os gráficos eles são até difíceis de distinguir o que é que é realidade e o que é que não é né muitas vezes você distingue que aquilo ali é computação gráfica porque a cena é é né extrapola um pouco os limites do ser humano né então você vê não isso aí só pode ser computação gráfica mas se não fica difícil saber o que é que é o que é que não é computação gráfica né o que é uma realidade que não era 10, 15, 20 anos atrás 15 anos atrás você ia no cinema assistir um filme que tinha computação gráfica e você ficava ali é computação gráfica ficava rindo porque dava pra perceber claramente que tinha efeito de computação gráfica hoje em dia você já não consegue mais distinguir da realidade tá então é pessoal com isso a gente chega nas aplicações da computação gráfica né eu contei um pouco de história pra vocês e toda essa história nos levou a realidade de hoje qual é a realidade de hoje que a gente tem em uma poção de aplicações onde a computação gráfica é muito importante tá e aí eu vou apresentar algumas delas pra vocês agora quais são as aplicações da computação gráfica a gente pode categorizar elas em algumas áreas na área de design visualização simulação animação interfaces tá e aí vamos ver então alguns exemplos por exemplo na área de design a gente tem aplicações de CAD de CAM e de VLSI tá o que que é isso CAD né de Computer Aided Design ou seja né o design o projeto auxiliado por computador o CAM é o de Computer Aided Manufacturing ou seja o a fabricação auxiliada por computador né então hoje peças de uma forma geral não são mais fabricadas de forma manual né elas são desenhadas no computador e processadas por máquinas que vão construir a peça de forma automática né tem os tornos mecânicos que vão lapidar o aço e construir lá as engrenagens de forma automática tá o VLSI né que é o Very Large Scale Integrated Circuit né que são circuitos integrados de larga escala né então hoje em dia você tem softwares pra projetar esse circuito você vai projetar uma placa tá de de um computador por exemplo uma placa mãe né então tem lá o local pra inserir o o a CPU e ela tem que estar interconectada com as memórias tem que estar interconectada com o dispositivo de entrada e saída você tem que desenhar essas linhas né aqui que vão conectar as coisas e como é que você desenha essas linhas de forma que uma linha não sobrescreva a outra tá então tem todo um projeto a ser feito aí tem todo um software que auxilia nesse nesse projeto desses circuitos tá visualização a área de visualização pessoal também tá no nosso dia a dia né o que que é isso imagens médicas né muito importante pra os médicos hoje em dia ter as máquinas que geram né essas visualizações do nosso corpo né pra poder fazer diagnósticos mais precisos mapas e gps né hoje em dia a gente né dependente disso né quer saber onde vai viajar quer saber onde tá tal lugar coloca no mapa coloca no gps né e a parte de estatísticas previsão do tempo a gente tá sempre gerando gráficos né em várias situações pra poder apresentar informações né pras pessoas então né gráfico de barra gráficos né vários mais variados tipos são gerados com computação gráfica simulação área de simulação também é muito importante porque né é aqui que a gente tem os simuladores de voo por exemplo esse daqui é um simulador de voo do Boeing 737 e aqui né o piloto pode vir aqui e testar as situações né antes de pegar o avião propriamente dito né testar várias situações pra que ele né esteja preparado pra encarar o voo de verdade realidade virtual né muito comum hoje em dia já tá sendo usado também pra treinamento de funcionários que trabalham em ambientes de alto risco né então você simula toda aquela situação com realidade virtual antes de colocar o funcionário na situação real tá e a parte de animação então deve ser a que é mais comum pra gente né a que a gente consome eu acho que mais frequentemente no dia a dia que são a parte de jogos a parte de filmes animações né então acho que dispensa comentários aqui a gente tem filmes como aqui o Procrono Nemo o Carros o Avatar né que são filmes ou totalmente construído em computação gráfica ou que possuem aí né componentes fortes né uma mescla né de computação gráfica e a filmagem tradicional e os jogos né como aqui o The Witcher 3 o Ace Combat 7 aqui né que são jogos que trazem elementos aqui bem realistas né e usam muitas técnicas de computação gráfica pra chegar nesse ponto aí e finalmente a gente tem a parte de interfaces né a parte de interfaces WIMP né aquela que eu falei né que é trabalhado com janelas ícones menus e ponteiros né então as interfaces hoje em dia todos os sistemas convergiram pra essas interfaces e todas elas usam cotidianamente muitos recursos de computação gráfica né vocês percebem aqui que a janela tá aqui e ela tá fazendo uma pequena sombra sobre a janela que tá atrás dela né como é que eu crio essa sombra eu aplico é um efeito de computação gráfica né fazer uma sombra então todas essas interfaces hoje em dia elas usam muitos elementos de computação gráfica certo então pessoal é isso em resumo pessoal o que é que eu quis passar pra vocês nessa aula de hoje eu quis mostrar pra vocês como surgiu a computação gráfica né a computação gráfica é uma área que tá em constante evolução né a gente tudo isso que eu mostrei pra vocês foi o que o que se conhece até então né mas continuam todos os anos aparecendo coisas novas né centenas de artigos são publicados na SIGGRAPH todo ano e a academia e a indústria pessoal elas trabalham juntas então essa é uma das poucas áreas onde isso acontece de uma forma tão óbvia e e que funciona tão bem tá como a computação gráfica e o resultado disso é que a gente possui aplicações de grande impacto em várias áreas do nosso cotidiano como filme televisão propaganda jogos engenharia arquitetura editoração eletrônica interfaces né de usuário tudo isso são áreas em que a computação gráfica tem uma enorme aplicação nos dias de hoje certo então pessoal é isso tá era essa a apresentação que eu queria fazer pra vocês hoje e mostrar pra vocês um pouco da evolução e né motivar vocês a continuarem estudando a disciplina certo então se vocês tiverem alguma dúvida postem aí no chat quem tiver vendo esse vídeo depois deixa sua dúvida aí nos comentários do vídeo tá que assim que eu puder eu respondo tá como eu falei lá no início pessoal eu quero estimular vocês a usarem esse esquema vamos concentrar as dúvidas nesse nesses dois nesses dois locais tá ao vivo aqui no chat ou se vocês tiverem dúvidas depois tá vendo o vídeo depois e tiver dúvida posta nos comentários que a gente concentra todos os comentários aqui na própria ferramenta do youtube tá quando alguém posta alguma coisa eu já recebo no próprio celular então fica bem fácil responder então agiliza até o processo então esse semestre eu quero concentrar tudo isso além do que me ajuda um pouco ajuda o vídeo né a se tornar mais popular e ajuda então a difundir o vídeo pra mais pessoas tá então me digam aí quem tem dúvidas posta aí no chat nada de dúvidas não tudo tranquilo bom espero que vocês tenham ficado animados pra fazer a disciplina pessoal então o que a gente vai ter nos próximos próximos próximas aulas a gente vai primeira nossas próximas aulas vão ser a primeira aula a próxima aula na verdade vai ser pra gente ver os conceitos básicos da computação de computação gráfica então eu vou fazer um apanhado geral de alguns conceitos básicos porque eu sei que muitas pessoas estão mais avançadas do que outras eu sei algumas pessoas que por exemplo estão interessadas em jogos provavelmente já vão conhecer vários termos que a gente vai estar usando aqui no dia a dia já vão conhecer várias coisas que a gente vai precisar usar mas outras que não são tão ligadas tão antenadas nessa área podem não ter esse conhecimento então na próxima aula eu vou trazer alguns conhecimentos básicos de computação gráfica pra gente nivelar pra todo mundo poder conversar com o mesmo vocabulário daqui pra frente certo deixa eu ver aqui as dúvidas no caso da não possibilidade de utilizar a biblioteca gráfica como podemos contornar Bruno eu ainda vou pensar nisso na verdade eu não sei eu acredito que uma uma possibilidade talvez seja de criar uma máquina virtual pode ser que as máquinas virtuais elas já tenham disponibilidade de DirectX 12 independente da tua placa gráfica não tenho certeza sobre isso mas é algo que que a gente pode ver se não aí a gente eu posso tentar converter também o meu material pra DirectX 11 algo que eu não queria fazer porque vai dar um trabalho tremendo mas mas em último caso eu poderia fazer isso também certo mas vamos aguardar vamos testar quando chegar lá na parte da implementação do DirectX a gente vê isso daí certo mas o que que o que que vocês podem fazer já pra próxima aula pessoal então ó começar a instalar as ferramentas certo então pra próxima aula tentem instalar o Blender certo na máquina de vocês que a gente vai usar o Blender e tentem instalar já o Visual Studio quem não tem tentem instalar o Visual Studio certo 2019 pra já ficar preparado depois dessa aula de conceitos iniciais a gente vai começar a botar a mão na massa como é que criou uma janela como é que inicializa o dispositivo gráfico nessa janela como é que desenha alguma coisa nessa janela então a gente vai como é que eu leio o mouse então a gente vai começar a ver toda essa infraestrutura básica que é necessária pra eu fazer alguma coisa em computação gráfica beleza então essa primeira unidade todinha a gente vai vai lidar com essa parte de infraestrutura básica certo aí a gente vai poder testar quem não conseguir rodar nada quem não tiver um hardware compatível com o DXX12 a gente vai descobrir nesse momento tá o que mais pessoal deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida que eu perdi mais nada fazer um paint essa é uma pergunta Arthur se vocês vão fazer um paint a gente vai trabalhar pessoal com um foco em construir aplicações gráficas certo então o que a gente vai fazer a gente vai em algum momento ter objetos tridimensionais na tela vai poder interagir com eles com textura com iluminação certo com sombras eu vou tentar trazer um pouco de ray tracing pra vocês certo que é algo que não está na emenda mas é algo que é realidade hoje né eu não vejo um curso de computação gráfica hoje em dia que não fale sobre ray tracing pra mim não é curso de computação gráfica então eu vou tentar trazer pra vocês certo e ao final do curso vocês vão poder estar fazendo aplicações gráficas tá vocês eu sei que muita gente que está fazendo computação gráfica aqui está fazendo jogos também lá o foco o foco da disciplina são totalmente diferentes né o meu foco lá é em produzir jogos meu foco aqui é em produzir aplicações gráficas não necessariamente jogos mas que podem incluir também jogos certo mas eu vou dar um foco mais como eu já tenho uma disciplina voltada completamente a jogos essa daqui eu vou voltar mais pra área de aplicações gráficas ou seja construir por exemplo um autocad da vida né construir um um photoshop um photoshop nem tanto porque o photoshop trabalha com imagens planas né 2d né mas construir um blender por exemplo né construir ferramentas que trabalham em 3 dimensões tá então esse vai ser o nosso foco né aprender a fazer isso e aí esse conhecimento vocês vão levar né pra pra onde vocês acharem necessário quer levar pra web beleza é só ver como é que funciona o webgl e e botar esse conhecimento lá tá quer levar pra um jogo beleza a gente vai conseguir fazer isso também quer levar pra qualquer tipo de aplicação vocês vão conseguir levar tá então eu vou focar aqui em usar o c++ usar o directx em ambiente pc certo mas esse conhecimento que vocês vão adquirir pessoal vocês vão conseguir levar ele pra qualquer área com um pouquinho de esforço tá Bruno tá perguntando se eu faço lives descontraídas não Bruno não costumo fazer não na verdade o canal eu criei pra duas coisas colocar as minhas aulas aqui né pra que manter as aulas aqui de uma forma permanente e que essas aulas cheguem pra mais pessoas tá meu objetivo é que algumas coisas que eu trago aqui pra vocês lá no curso de computação eu acho que já estão numa qualidade boa que eu gostaria que chegasse a mais pessoas né então um dos objetivos é esse e o outro eu tenho a pretensão de trazer coisas menores vídeos mais rápidos sobre coisas que eu faço mas não é uma aula essa aula é uma aula de duas horas né não é todo mundo que vai ficar parar pra ficar vendo isso aqui então eu quero produzir vídeos menores tá então no meu canal eu pretendo colocar vídeos pequenos sobre determinados assuntos por exemplo eu tô trabalhando agora com tô construindo um traçador de raios né um ray tracer né e eu tô fazendo isso com fazendo teste de unidade já testei no Windows já testei no Linux então teste de unidade por exemplo é um vídeo que eu vou fazer mais cedo ou mais tarde né como é que você implementa teste de unidades aí no Visual Studio como é que você implementa no Visual Studio Code certo usando o Google Test usando a ferramenta do da própria Microsoft tá então é um videozinho que vai rolar aí no canal mais cedo ou mais tarde mas eu pretendo colocar vários vídeos sobre C++ computação gráfica estrutura de dados que aí é relacionado com jogos tá todas essas áreas que eu leciono eu pretendo colocar videozinhos pequenos no YouTube pra vocês tá acompanharem tá seja tudo aquilo que eu achar que é interessante pros alunos eu vou gerar um videozinho e vou postar no YouTube isso é um projeto que vai vir com o tempo não necessariamente agora porque agora eu vou ter muito trabalho pra fazer essas disciplinas acontecerem aqui pra vocês tá mas quando eu for tendo tempo eu vou fazendo isso tá dá pra perceber que o senhor cuida muito com muito carinho da qualidade de suas transmissões desde o cenário qualidade de áudio vídeo estou amando beleza valeu Bruno valeu eu cuido mesmo eu gosto eu acho que a apresentação da aula é algo muito importante eu eu tento caprichar ao máximo se tá bom então acho que eu consegui atingir o objetivo beleza pessoal então é isso tá por hoje é só tá pessoal obrigado pela presença de vocês a gente então se vê na próxima aula se alguém ainda tiver alguma dúvida pode deixar aí que depois eu respondo tranquilo beleza mais alguma dúvida de último minuto ver o professor jogando ah sim se eu faço lives eu jogando não é agora que eu entendi eu tô pergando não, não costumo fazer lives não as minhas lives vão ser focadas em estudo certo e os videozinhos pequenos focados em assuntos interessantes pra vocês beleza beleza pessoal então tô vendo mais nenhuma 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 dúvida show valeu 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 1,55 1,55 não deixem de comparecer não deixem de dar o joinha se você curtiu esse vídeo tá se inscreva no canal pra você ficar acompanhando na verdade essa vai ser a melhor forma de vocês não perderem as aulas tá pessoal podem ativar o sininho aí pra o youtube lembrar vocês das aulas certo e não deixem de se inscrever no canal porque aí ajuda a gente aqui a continuar crescendo tá valeu pessoal um abraço tchau Antônio valeu Samires tchau gente, valeu